Os sul-africanos amanheceram aliviados nesta sexta-feira após a notícia da melhora de Nelson Mandela. A mulher dele, graças a Machel, garantiu na noite anterior que o ex-presidente de 94 anos está bem e só permanece internado porque os médicos querem ter certeza de que não terá outra recaída. Estamos muito felizes com a recuperação de Mandela. Desejamos que ele fique bom rapidamente. Ainda precisamos dele, mesmo com a idade avançada. É nosso herói. Desejamos a ele o melhor e estamos risando por isso. Símbolo da luta contra o apartheid, Mandela foi hospitalizado pela terceira vez desde dezembro, no último dia 27 de março, quando teve diagnosticada uma pneumonia.